Olá, meu povo! Vou agora mostrar pra vocês as guloseimas de Gigi. Gente, o que acontece? Vou mostrar a compra que eu fiz, né? Pra vocês. Só que a gente se empolgou aqui, né? Nós nos empolgamos. O que aconteceu? Já abrimos e já fomos já preenchendo os baldes, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu comprei esses baldinhos, né? Esse aqui tem, deixa eu ver. Ele é um litro... um litro e seiscentos. Um litro e seiscentos. Esse aqui é bem grandão. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Peraí. Vou virar ele, ó. Aqui, tá vendo, ó? Um litro e seiscentos. Um litro e quinhentos. Gente, a parte das onze da noite tá, releva. A pessoa já não tá mais falando nada com nada. Tá cansando. É isso. Aí que nós colocamos aqui nos baldinhos, ó. Vai um Guaraná desse aqui. Vic Mix Guaraná. Pras crianças. Duas pipocas. Gente, eu amo essa pipoquinha. Ela é tão docinha. Tá vendo, ó? Pipoca delícia. Colocamos duas delas aqui dentro. Colocamos também... peraí. Paçoca. Duas paçoquinhas. Colocamos pirulito. Esse aqui é uma delícia de maçã verde. Pirulito do amor, né? Bastante amor aí. Pra você que tá assistindo este vídeo. Aproveita, deixa seu like. Like, like, like! Amiga, tá aqui gravando altas horas da noite pra você. Os preparativos do aniversário da Gigi, né? Em quinze dias. Ó. Colocamos esses três pirulitos. Esse é de framboesa. Tá até escrito em inglês. Stamberry. Esse aqui é de uva. E esse de maçã verde. Colocamos aqui, tá bom? Um saquinho surpresa. Aí, bala. Essa aqui é de iogurte. Muitas balas, muitas balas. Tem mais aqui, mais uma aqui. E, também, esse chicletinho aqui da Docille. Xclé. Esse é de hortelã. Eu não sou muito fã... Eu não sou fã de chiclete, não. Mas as crianças gostam, né? Eu não gosto. Eu não... Não mastigo chiclete quase dentro do meu aparelho. Mas, vamos lá. Aqui, essa pastilha aqui, frigel. Essa aqui é de... Morango e mentol. Morango, deixa eu focar. Frigel. Vai aqui, também. E essa... Essa aqui eu amo. Eu amo. Eu só coloquei doces que eu gosto, tá? Isso aí que o povo também gosta. Isso aqui é a jujuba de goma. É jujuba de goma? É. É goma que é de jujuba. É isso, gente. Isso foi o que a gente colocou dentro do baldinho. Ah, nem falei pra vocês, né? Eu pedi... É... Uma amiga nossa que trabalha com isso, né? Com adesivos. Ela confeccionou. Colocou Giovanna, Cristina, um aninho. O tema, eu falei pra vocês, né? Nos vídeos anteriores. É da girafinha. Olha que coisa mais fofa essa girafinha. Muito bonita que ficou, minha mãe. E aí... O que nós fizemos? Pegamos um saco. Tá? Não vou fazer o passo a passo aqui pra vocês, não. Porque não tem mistério. Esses sacos transparentes. E aí, envolvemos... Ah... Nesse baldinho. Que depois a criança pode usar. Nesse baldinho pra botar pipoca. Ou dá o que quiser depois, tá? Aí também colocamos... Essa fetinha aqui, ó. Que é a coisa mais fofa. E aí ficou assim. Aí a cor da festa é o amarelo. Amarelo. E... Rosa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O amarelo e o rosa. E é assim que vai ficar... O baldinho de golozeima. Pras crianças, né? Os adultos piram, né? Porque adultos também gostam de... De doce, né? Mas é pras crianças, tá? Adultos. Perdão. E aí foi isso, gente. É isso. Ainda tem mais coisa aqui pra poder. Ainda sobrou bastante doce. Que eu vou colocar... Ainda no centro de mesa. Vai pipoca. Vão outras coceitas mais que eu posso depois mostrar pra vocês. Onde eu vou colocar esses doze. Vai estar menos personalizados. Vai as balas. E é isso, meu povo. Ficou assim. Eu amei. O resultado final. Feito tudo por nós, né? Eu e meu amor. Né, amor? Uhum. Uhum. Tá aqui atrás de mim. E aí... Vamos terminar agora de fazer, né? É isso. Brilho, 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 brilho. Muito brilho. E saindo... Agora... Para esta vida aqui, ó. Que me resta 20 latas dessa do Aptamil. Para decorar com esse lindo glitter, né? Enviar com glitter. Mais o tecido de Tanniter. Aí, o processo aqui. Aqui. Para chegar nesse processo aqui. Nesse processo, não. Nesse final aqui. Nesse finalmente aqui, tá vendo? Fiz um. Um de modelo. Que a partir desse, os outros viram. Olha que coisa mais linda, gente. Que ficou essa tag. Foi feito por uma amiga. Cintia Daguel. Super recomendo. Com a coisa mais fofa nessa girafinha. Ainda botou um detalhezinho aqui. Tá vendo? De miçanguinha. Coisa mais fofa. E aí, esse laço foi eu que fiz. Tudo foi eu que fiz. Só a tag aqui. Foi a minha amiga que fez. E eu amei. Então, vamos lá, né? Vamos. Vamos. A obra. Que tem trabalho para fazer. E aí, segue um pouquinho da produção, né? Eu colocando o laço, fita de citim com o chatom na lata personalizada. E seguindo as guloseimas da festa da Vigi. E essa daí é a jujuba, né? O rolinho de jujuba personalizada. Olha que linda. Eu usei biscuit. Usei o tecido corino. Usei jabô. Passa manaria. Usei meia pérola dourada. E ficou lindo assim, gente. E seguindo as nossas produções. Gente, eu tô muito feliz com esse resultado aqui. Olha que coisa mais fofa. Olha essa borboletinha dourada. Aí, botei o nome, né? O G, inicial da Gigi. Da Giovana. Aqui estão todas as letras que ainda, né? Vou decorar. E organizar. Usei, ó. Isso aqui, ó. Tec bond. Muito top, gente. Bem, pra mim isso é um bem mais barato, não é? E economia, gente, é com a gente mesmo, né? Economia é mais beleza, né? É luxo. Tem que ter luxo. Eu tô apaixonada, gente. Olha que cor. Oradão. Ouro. Luxo. Aquele bastidor de respeito, né? Aquela baguncinha organizada, vamos dizer assim. Olha, gente. Eu tô apaixonada por essa girafinha. Olha as bonequinhas. Quase prontas. Volto a colocar os cachinhos da nossa queridinha Gigi. Olha que fofo. Tudo isso aqui vai pros personalizados dela, né? Esse aqui também vai pro personalizado, que eu vou fazer de jujuba. Tá tudo aí no canal, vocês vão ver. Se não estiver no canal, vai estar já, já. Aqui, ó. A girafinha também, que vai participar dos personalizados. Olha, gente. Não dá falta botar as manchinhas, né? Mas já tá muito bonita, olha. Vê se não merece. Like, 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 like. Aí você fala, ah, viradão é fácil. Trabalhar em casa, né? Muito fácil. Aí você vem aqui pro cantinho, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui como é fácil. Tira a perpeta. O que eu quero falar? Mais palavras, gente. Minha mãe tá trabalhando. E eu tô mexendo aqui no meu armário. Já tirei tudo aqui. Joguei tudo pro chão. E acho que eu vou comer esse papel. Ih, que perigo. Tá comendo papel, Gigi? Gigi? Tá comendo papel? Hein? Toma a perpeta. Perpeta? Não. Perpeta? Não. Perpeta? Não. Ah! Filha, não come papel não, filha. E aí a filha fica aqui, ó. Lado da mãe. A mãe tá aqui, sentadinha aqui. Biscoitando. E a filha mexendo no armário todo aqui. Uma baguncinha no chão que ela já fez ali, ó. Ela comeu papel crepom, gente. Eu não sei se isso é bom pra criança. Mas a criança tava no chão. Agora eu coloquei ela no andador. Mas ela comeu o meu papel crepom. Que sobrou. Que eu coloquei nas latas. Tem umas latas aqui ainda. Pra acabar de fazer ainda. Falta essas duas aqui, ó. Duas latas pra terminar. Ai! E aí estamos aí. Ah! Também temos aqui os apliques. Terminando ainda. Acabou de colocar cabelinho, né? Olha que fofinha, Gigi. Tá chovendo aqui forte, hein? E é isso, meu povo. Aí eu vou mostrando pra vocês. Essa nossa vida. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o bolo fake. O bolo fake eu já terminei. E eu tô terminando agora os personalizados. Pra poder começar a aviamentar. Como é que fala a palavra? Colocar aviamentos. Né? A pessoa quer inventar coisa, quer falar bonito. É isso mesmo. Colocar aviamentos nas caixinhas acrílicas, etc e tal. Tubolata. E vamos embora aqui tudo. A chuva caindo.